E o canal das aparelhagens, uma história de sucesso no Pará. O PAP é o PAP. Com a MC, a MN, que elas entram em emoção, com o DJ Lohan, que elas entram em emoção. Vai ralando a rabita no chão. Vai ralando a rabita no chão. All the crazy shit I did tonight, those'll be the best memories. I just wanna let it go. As bombadas, 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 bombadas. Ela viu uma retape, na vincente a porquê. Na venda de verdade, fala pra mim que tu gosta de fumar redinha antes de não dar. Eu tinha ela capa, contigo era filme, pediu o que te viu. Tu gostar do partido que, te sota gostoso, tô te fazendo play, vencer tá de novo. Jays Fee. Eu deram em, um roubo mais um pouco, joga com as faixas, dança de rumo. Que dá bala que tu vai sentar, que não é bala que tu vai fuder. É pegar de vinte pra mais enroçar, tu dança toda que assim tu pencei. Perfeira e ir embora Esta paixona outra fica Intrava de mim pra gente Os quías da pavadinha Deixa vontade de mim Fude, 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 fude Que tu se ta pela aldiqueira Enquanto eu aperto O SPUCORPORTIA O SPUCORPORTIA O Mírio de mim é um melo de chão É um combate O SPUCORPORTIA O SPUCORPORTIA O SPUCORPORTIA É sensacional, o jeito que ela faz quando eu tô fora do normal Eu tô na zona de bebê, foi beijando minha boca com a mão na minha boca Essa bebê provoca tudo até na pulsa Me beijando, vai, que eu tô gostando Vem, ela me pede, vai, não para não, meu bem E vem sentando, eu sou sempre o meu pai E vem jogando, se eu ativo, vem Me beijando, vai, que eu tô gostando Vem, ela me pede, vai, não para não, meu bem E vem sentando, eu sou sempre o meu pai Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca Cucari, soca Cucari, soca Cucari, soca Cucari Ela fez bronze de feitinha e a tupilante é safada Ela fez bronze de feitinha e a tupilante é safada Tá entrando na vara, tá sentando na vara Tá entrando na vara, tá sentando na vara Se tem so姐, sak�准, vem lá, tá sentando na vara, tá sentando na vara, tá sentando na vara apresentação da vara, tá sentando na vara, tá sentando na vara E a típica, atria Que Всё sóattack,空am mais Rua, cfulam mais Rua Você que pediu Que isso, porra? Você que pediu Ainda tem grana a fazer por aí Ela não vai te ligar nem chamar pra sair Vai pra noite, vai, deixa o baile seguir Deixou, Zé Falo com rote, infarto, coração quebrado Fumando uma bote Vários tomando um lugar, mas aqui me pode Dordialha lá no fundo do olho Eu já sei que nem um, faz como tu faz Te apresento essa neném de um cara de mal-fato É sendo do Uber patunhada Umo o pepe com gosto de hoje, amanha-ada Apontece me leva pra tua casa Comece em fazer, preciso de amor, não Já me conforme que eu não vou segurar sua mão Tudo bem, tudo, tudo bem, tranquilão Se ela me magoar, eu ligo a outra que ela tem uma bunda Essa pista desconsiderando o nego Essa queda é cara foda, ela me deu um nó Falando que ela enrolou, só que eu espero Essa pista desconsiderando o nego Tocando em copéras, beat, jogando na cara Na mirada, fecha e tá formando as netmaras Se o pai nasce, então vai nas ganhadas, vem voar E tu faz história, cantando em uma locada Só se faz de santa, mas eu sei que cê é safado Só se faz de santa, mas eu sei que cê é safado Tocando em copéras, beat, jogando na cara Na mirada, fecha e tá formando as netmaras Se o pai nasce, então vai nas ganhadas, vem voar E tu faz história, cantando em uma locada Só se faz de santa, mas eu sei que cê é safado Só se faz de santa, mas eu sei que cê é safado Só se faz de santa, mas eu sei que cê é safado Só se faz de santa, mas eu sei que cê é safado Na dezessete, esse é o tema Na dezessete, esse é o tema É piru, é piru na menina 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 Quando eu vou a tua amiga pra fora Ela fica tô rindo à toa Só que é o piru do magrinho Só que é o piru do magrinho É piru, é piru na menina É piru, é piru na menina É piru Superpop Live, o águia de fogo É piru, é piru na menina É piru no mel É piru no viol low Eahahaha Não só lança nenhuma moda Vem doido com esse canalho, tacaram lançar e bala Tantando pisquei o olho e acordei bem bagunçada Na noite passada, na noite passada O DJ do baile me deixou caixota inchada Na noite passada, na noite passada O DJ do baile me deixou caixota inchada Na noite passada, na noite passada O DJ do baile me deixou caixota inchada Seja bem-vindo ao mundo live Se você me deixar eu vou morrer Você é tipo oxigênio que preciso pra viver Você é honesto, você que me faz enlouquecer Eu tô obcecado, eu só penso em você O canal das aparelhagens que tá no ar Tocando só as balas pra gente se amar Ou é, o seu corpo mexe comigo Ou é, você é tudo o que preciso Ou é, o DJ vai tocar só pra gente se amar Só pra gente se amar Ele vai tocar Ele vai tocar Pra eu e ela se amar Ele vai tocar Pra eu e ela se amar Tô encaixado nessa cor, nessa turma Te mordendo igual pra balu, igual pra barba Porque meu caldo tá azul Veio pro norte, não quer mais voltar pro sul DJ Josué Tipo bárbaro Ei, te mudando tipo bárbaro Bárbaro, cê tá escorrendo tipo bárbaro Eu te mudando tipo bárbaro Bárbaro Vê pro céu Tá escorrendo tipo bárbaro Seu produto é de você Vindo na tua casa, conversa sem roupa É que eu te deixo suado, tu me deixa louca Uma california nessa prática leve Já separei uma grama que dá pra bota Tu me pega com força, é a pessoa que é meu voto Com as suas ilhas de rosa, não dá vontade de acordar Eu faço roupa de tino, com amor e carinho Nós vamos no escuro Seu corpo suado e você fosse mais ruim Quando eu te encontro, sempre sempre love-se Vamos nessa, bebê Superfim, New Generation Minha vida sem que você vê não faz sentido Eu tô sempre aqui comigo Eu te amando tanto Foi a hora que a gente chegou Manda que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu momento, minha mulher Se tem que ver o tempo, o nosso chegou Aliança, vencer o lindo é o nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Pode contar comigo, porque deve é Eu e você já tava inscrito nas estrelas Que era amor pra mim inteira Eu te amo Olha agora a minha cara que já me esqueceu E se tiver coragem, diz pra mim que ele é melhor que eu Meu doitão, caralho Você não queria mais parar Sabe que essa sua cara é louca, só eu sei me dar Você gemendo meu ouvido Na madruga não parava de ligar A verdade é que eu não quis me atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem morreu e nem te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu sou feliz porque acabou, mas tô me Me aproveitando e eu penso ao treino Vou beijar primeiro e perguntar Por mim é que eu corro de vontade De fazer amor Quando eu te beijo me sinto nas dores E tu és um arte que Deus desenhou E é Deus até desarrumar Na madruga e feita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar Goladinho 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 Pode parar a minha soledade Se você me quiser Eu lhe dou o meu amor E farei você muito feliz Se você me quiser 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 Superpop Live E sua new generation Lembrar o seu Lembrar o seu Se eu pudesse Voltar Naquela noite Eu ia te falar Vem amor Vem cá Daqui algum tempo A gente vai casar E agora é que começou A nossa história de amor Estou aí Tô nessa garrafa de giz Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de giz Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Carolina Eu estou aí Carolina Carolina foi pro samba Carolina Pra dançar o cheiro Carolina Todo mundo é caidinho Carolina Vai ter que descer Vou me segurar Você se não me encara Se não me apaixonar É só com você A luz do lar Que as estrelas Podem te amar Carolina 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 Coat da... Carolina Bigger Carolina Bebê, deixa o like aí, família. Você está no canal das aparelhagens do Pará. Você é tipo oxigênio que preciso pra viver você, honesto, você que me faz enlouquecer. Eu tô obcecado, eu só penso em você, o canal das aparelhagens que tá no ar. Tocando só as balas pra gente se amar. O seu corpo mexe comigo, você é tudo o que preciso. O Jesus vai tocar só pra gente se amar, só pra gente se amar. Ele vai tocar. Ele vai tocar. Pra ele e ela se amar. Ele vai tocar. Pra ele e ela se amar. No quarto eu me tranco pensando em ti. Mais uma noite eu não vou dormir. Grito seu nome, mas não vai me ouvir. Por que não está junto a mim? Que saudade. Que saudade. Não vai me ouvir. 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 E a chama, esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Quero ouvir, entender e lembrar de você Qual é a melodia romântica Eu vou ver com o jeito que ficou fã Mas um momento pra nós desaparelhar E lá com os palestras amantes Em toda cidade, ele tem moral Todo set que eu lança É preciso botar um golpe no campo de erro Ele tá falado, aonde a gente invade Ele tá em todo lado, Jesus fez revoluíte Mulher quebrava o canal das aparelhagens Tá estourado, Jesus fez revoluíte Mulher quebrava o canal das aparelhagens Minha жизнь tá estourado